Aí para, aí de novo. Tadinho do Jack, né Jack? Deita, deita. Deita, deita. Isso daqui. Isso. Ó a perninha, ó a perninha, ó a perninha. Ele tem que levantar o pescoço, ó. Levanta. Levanta o pecojo. Levanta. Levanta de aqui. Levanta de aqui. Levanta de aqui. Deaco. Deaco. Levanta de aqui. Levanta de aqui. Levanta de aqui. Fazer imino. Fazer na Jack. Aqui.